Eu gostaria que a Rafaela olhasse agora para o trama. Eu gostaria que a Rafaela olhasse agora para o trama. Eu gostaria que a Rafaela olhasse agora para o trama. Eu gostaria que a Rafaela olhasse agora para o trama. Nós queremos louvar o teu nome porque nesse momento todo especial. Afinal de contas nós temos casais que já estão trilhando o caminho do casamento. E nós temos outros aqui Senhor que estão pretendendo chegar a isso. E nessa noite de forma surpreendente o teu servo Senhor em Domar pede publicamente a sua namorada que agora é noiva Rafaela. E Pai nós queremos colocá-los diante de ti para que assim como há uma relação entre Cristo e ão ão, essa relação possa existir na vida desse casal. Meu Deus que o Senhor conselha a graça, a vida do teu servo, que ele te conheça mais e mais. Porque o maior investimento que ele pode fazer na vida da sua esposa é te conhecer Senhor. Porque se ele te conhecer ele não vai baguá-la, ele não vai pra ainda. Meu Deus, se ele te conhecer, meu Deus, ele vai cuidar dela. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai ter paciência. Vai reconhecer ela como um vaso mais frágil. Se ele te conhecer Senhor, ele vai amar essa jovem como Cristo ama a igreja. Portanto, ajuda o Senhor. Assim também como consegue graça a Rafaela. Meu Deus, que no meio de tudo isso que tem acontecido Senhor, dentro de uma sociedade corrompida. Onde as mulheres cada vez mais são independentes. Que o Senhor ensina essa jovem a submissão bíblica. Uma sujeição que a te glorifique Senhor. E que de fato ela seja uma boa esposa, uma boa dona de casa. Cuide bem o seu marido, dos filhos que virão Senhor. Enfim Senhor, que na vida desse casal, porque o nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a gente.